A Igreja do Mosteiro dos Jerónimos é uma obra-prima da arquitetura mundial. Entre 1516 e 1522 é entregue pelo rei Dom Manuel ao arquiteto João de Castilho a tarefa da construção da cobertura da nave, do Cruzeiro da Igreja e também do Portal Sul. As altas colunas ornamentadas, o sistema de nervuras das abóbadas e o espaço aberto do Cruzeiro proporcionam uma espacialidade e luminosidade únicas nesta Igreja-Salão, exemplar maior da arquitetura manualina em Portugal. A queda de fragmentos de argamassa e de pedra alertou para o elevado estado de degradação das abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, o que levou a que, em 2013, o World Monuments Fund de Portugal, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, implementassem um programa de intervenção na Igreja em 10 etapas, que foram sendo aplicadas alternadamente entre o interior e o exterior do monumento. A primeira dessas fases correspondeu a uma fase de diagnóstico em que selecionaram três pontos cruciais da Igreja e que permitiram identificar que essa queda de fragmentos era não só a oriunda das abóbadas, mas também das paredes da Igreja. Os trabalhos de conservação iniciaram-se em 2013, abrangendo três áreas distintas da Igreja. A Capela Mor, o Altar Lateral Norte e as abóbadas do lado sul do Coro Alto. Entre 2014 e 2015, os trabalhos prosseguiram na parede lateral norte e abóbadas confinantes, incluindo trabalhos de conservação da pedra, das juntas e também dos vitrais. Com a conclusão das duas fases de intervenção no interior da Igreja, seguiram-se, em 2016, os trabalhos de conservação no exterior, com o tratamento da fachada puente, do portal axial e da torre sineira. Obra-prima de Nicolau de Chantren, o portal axial incorpora as figuras do rei D. Manuel I e de sua mulher, D. Maria, tendo exigido ações de conservação minuciosas. Ainda nesta fase, vale a pena referir a construção de um novo sistema de drenagem das águas pluviais que evitou as escorrências de água na superfície pétrea das fachadas, evitando assim o surgimento de anomalias no interior do edifício. Em 2017, a intervenção prosseguiu na fachada sul e no nobilíssimo portal virado ao Tejo. Nesta área, muito afetada pela exposição aos ventos e chuvas, foi igualmente construído um sistema de drenagem de água em zinco e imputido nos canais pré-existentes, evitando assim a infiltração de água na estrutura pétrea do edifício. Dentro dos trabalhos de conservação executados, merecem destaque os trabalhos sobre a pedra e sobre as argamassas das juntas, recolocação de elementos, reposicionamento de fragmentos, os trabalhos de conservação e restauro dos vitrais e os trabalhos de conservação e restauro das pinturas morais, situadas no exterior do monumento. A intervenção foi sendo sempre acompanhada por uma comissão científica multidisciplinar que permitiu analisar os dados resultantes de cada fase e sistematizar as ações de conservação e restauro das fases subsequentes. A intervenção no exterior do monumento deu origem à descoberta de novos dados que justificaram uma nova investigação histórica sobre o processo construtivo do monumento. Entre estes dados, a descoberta de pigmentos apontaram para a possibilidade de que a estrutura do edifício pudesse ter sido intencionalmente pintada. Essa suspeita foi já confirmada através de análises laboratoriais que, de facto, comprovam que essa utilização de pigmentos foi intencional. O World Monuments Fund Portugal continua empenhado em concluir a implementação deste plano, contribuindo assim decisivamente para a manutenção e para a preservação deste património mundial. www.fema.org